Eu tô de volta Mais uma semana Vocês e eu Eu e vocês Aguiar Mais uma vez Vai ser assim Não lute contra mim Me encontre em batalha E será o seu fim? O mais forte das fadas Não queira que eu me vingue Me chame de King Requiçar Só faço esforço necessário Mas não me subestime Sou um forte adversário Uma história de luta De perdas e muito antiga Tudo aquilo que passei E mudou a minha pílula O rei das fadas é meu posto Meu nome é Harlequin O reino só prosperava Paz aqui não tinha fim Meu amigo Elkran Foi em busca dos humanos Mas o que aconteceu Não estava nos seus planos Asas sendo arrancadas Ele viu fadas morrendo Eu precisava fazer algo Proteger todo o meu reino Fui atrás do meu amigo E encontrei o desespero Eu vi corpos espalhados Num grande desfiladeiro Atacado Fui ferido Caio num esquecimento Sem memória Num abrigo Viver naquele momento Não tolero a maldade Eu luto pela justiça Eu sou o rei das fadas O pecado da preguiça Vai ser assim Não lute contra mim Me encontre em batalha E será o seu fim? O mais forte das fadas Não queira que eu me vingue Me chame de king Vai ser assim Não lute contra mim Me encontre em batalha E será o seu fim? O mais forte das fadas Não queira que eu me vingue Me chame de king Como um bravo soldado Convocado pra batalha Eu me uno aos pecados Capitais numa jornada Sem medo do perigo Preparado pra ação Ao lado de Meliodas Nosso grande capitão Diane me salvou É aquela que eu amo A toque faça sofrer E consiga me ver insano Não preciso me mexer Pois o meu poder te alcança São quatro formas mortais O poder da minha lança Protetores de um reino Todos fomos acusados De um pecado imperdoável Um terrível assassinato Meu pecado é a preguiça Mas me veja em ação Com apenas uma mão Eu causo destruição Espalhados e escondidos Mas nos veremos de novo Mesmo sendo perseguidos Vamos proteger o povo Enquanto eu viver Vou lutar pela justiça Eu sou o rei das fadas O pecado da preguiça Vai ser assim Não lute contra mim Me contre em batalha E será o seu fim O mais forte das fadas Não queira que eu me vingue Me chame de King Vai ser assim Não lute contra mim Me contre em batalha E será o seu fim O mais forte das fadas Não queira que eu me vingue Me chame de King E será o seu fim